Ai. O que? Onde que eu tô? Oxi, eu dormi aqui no chão da sala? Em cima do tapete de urso? Amora? Amora, você tá aí? O que aconteceu comigo, Amora? Vixe, a Amora tá dormindo. Droga. Galera, o que aconteceu comigo? Eu nunca dormi no chão da sala, ainda mais no chão duro. Eu não tava no chão da sala, eu dormi em cima do tapete, mas... Calma, calma, eu tive um sonho muito estranho. Deixa eu sentar aqui. Eu sonhei. Na verdade, não sonhei, mas eu vi. E parece que foi muito real. E eu tive um deslumbre das outras joias que estão faltando. Sim! Era uma joia verde e uma joia alaranjada que eu tinha visto. Galera, por algum motivo, desde quando eu peguei essa joia da realidade aqui... Vou até tirar ela da manopla. Velho, essa joia, ela tá me causando um negócio muito estranho no meu corpo. Será que foi por causa dela que eu consegui enxergar as outras joias? Tchau! 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 Carlinhos? O que foi? Caraca, peraí. Que armadura que é essa? Ué, essa aqui é a minha armadura que o Biel me deu. Pera, quanto que ele te deu essa armadura? Ué, ele me deu esses dias. Inclusive, eu vim aqui perguntar cadê ele. Não faz tempo que eu não vejo um Biel. Ué, o Biel não tá na casa dele? Tá, já tem dias que eu tô indo lá e não parece. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. O quê? É a mesma armadura do Biel mesmo? Vem aqui pra fora. Sim, ele fez outra pra mim. Inclusive, eu posso voar também. Cara, essa armadura é muito roubada. Ele falou que só tinha uma. Não, mas ele... Ué, pra mim ele falou assim que podia fazer o tanto que quisesse. Caraca, que desgramado. Calma, não me bate não. Que negócio que é esse? Então, eu sou imortal agora. Ele também é imortal, né? Ele... Ele é mortal? Sim, eu e o Biel agora somos imortais. Caraca, mas você não viu na casa dele ele não? Não vi, faz tempo que eu não vejo ele. Acho que ele sumiu, cara. Eu vi ele passando por aqui, eu acho que já faz uns 3 dias. Deixa eu ver. Não tem nada aqui, tá vendo? O Biel tava trabalhando todos esses dias aqui e faz uns 3 dias que eu não vejo ele. Ó, o que é isso? O que é isso? Carlinhos, vou ficar pra fora por um tempo. Vou viajar. Ah, esse aqui ele colocou depois. Vou ficar uns dias fora, tô resolvendo coisas de família. Pode ficar à vontade de usar as minhas coisas, não se preocupe. Até logo. Assinado o Biel. Ah, ele foi viajar então. Eu também tava precisando falar com ele, Carlinhos. Ah, faz sentido. Ele foi viajar, cara. Vou falar o negocê. Eu fiquei meio chateado porque ele falou que ia vender armadura pra mim e ele te deu de graça e agora ele foi viajar. Quando que eu vou ver o Biel? Ah, não sei quando ele chegar de viagem, mas... Bom, já que ele tá bem, eu achei que tinha acontecido alguma coisa com ele. Eu posso ficar mais tranquilo porque ele foi viajar, né? Foi ver a família dele. Carlinhos, mas essa armadura aí, você não presta ela pra mim, não? Não, aqui... Você não viu o que aconteceu com a minha base ali? Tô sem nada agora. Ah, é? Deixa eu te perguntar. O que que aconteceu com aquela base? Eu também não sei. Só falaram pra mim e explodiu. Mas e os alienígenas? Que alienígena? Os alienígena que você tava cuidando. Ah, os alienígena? Então, não sei o que aconteceu, não. Olha só o regaço que ficou aqui na minha base. Não, eu vi isso aqui, carlinhos. Achei muito estranho. Já faz mó tempo que você tá sumido também? Do nada, você apareceu ali na minha porta da minha casa batendo? É que eu tava no hospital também. Caraca, isso aqui foi por causa da explosão? Você tava no hospital? Não sei, acho que sim. Tá meio estranho, carlinhos. Estranho, porque... Tô de boa, é? Oxi. Enfim, eu vou indo lá na minha casa lá, tem mais coisa pra fazer. Agora você sabe mais ou menos onde que o Biel tá, né? O Biel foi visitar a família dele? Sim. Ah, então tá tranquilo. Depois eu tento ligar pra ele. Oxi, que estranho, galera. Mano, carlinhos do nada batendo aqui na minha porta com uma armadura igual a do Biel. Sendo que o carlinhos também tava agindo todo estranho, velho. Tá, eu acho que o carlinhos já foi, galera. Bom, pelo menos deu certo, velho. Aquele plano meu de colocar as placas ali funcionou muito bem. O carlinhos caiu direitinho achando que o Biel foi viajar. Mal sabe ele, velho, que o Biel tá em outro lugar agora, velho. Nossa, sem contar, galera, que o Biel, ele é imortal, velho. Ele tem aquela armadura lá. Então, tipo, beleza. Eu tava dando uma olhada lá. Aquela dimensão que eu larguei, ele tá cheia de bicho. Os bichos não vão conseguir matar ele. Então, o Biel, ele tá preso naquela dimensão pra sempre, velho. E isso é muito bom, galera, porque eu posso dormir tranquilo. Posso ficar despreocupado, saber que ninguém pode vir aqui atrás das joias do infinito. Já que o Biel era um portador da joia da realidade, né? Vai que, sei lá, se eu deixasse ele solto, ele poderia se rebelar e querer pegar todas as outras joias. Tá, só que aquela armadura do Biel é muito roubada, velho. Aquela armadura do Carninhos é muito roubada também. Eu preciso de uma armadura melhor pra mim, velho. Como que eu vou conseguir uma armadura daquela? Que desgrama, velho. Nossa, galera. Caraca, eu tava dando um rolê por aqui pela cidade e olha aqui. O House, ele reconstruiu toda a vila dele. Nossa, tem até a skin do House. Será que ele tá por aqui? House? Oh! Opa! E aí? Tudo bom? E aí? Como é que vai? Eu nem te perguntei, mas você tá carregando um bebê aí na barriga e no colo? Como que é essa aí? Sim, cara. Nem te conto. Quando eu acordei no meio da floresta, tinha um carrinho com esse bebezinho dentro, cara. Que verdadeira, né? Que verdadeira, né? Abandonaram uma criança aqui na cidade. Abandonaram, velho. Abandonaram. Você ia fazer isso com um bebezinho, cara? Mano, sério, velho. Se eu encontro uma pessoa dessa na rua, Rars... Olha, eu sei que eu sou capaz, velho. Ah, cara, eu também, viu? Olha, eu ia falar pra você fazer mardade com criança, cara. Eu... Arranco a cabeça. Rars, mas eu tô muito feliz que você reconstruiu aqui, velho. Tinha dado uma volta pra cá, esse tempo atrás. Tudo cheio de teto de aranha, tudo estragado, velho. Verdade, cara. Isso daí foi culpa do outro cara, Adeletinho. Da outra personalidade que eu tinha, velho. Você acredita que é ele que tacou fogo em tudo aqui, cara? Nossa, mas eu falei pra você, Rars. Desde a primeira vez que eu te conheci, que você tava saindo do hospital com roupa de louco, velho. Eu já sabia que você era meio sangue, cara. Que isso, cara. Não é. É que a gente tem uns transtornos bipolares. Isso é uma doença, Adeletinho. Não pode dar risada nisso não, cara. Não, não tô dando risada não. Mas ainda bem que você tá curado, né, Rars? Tá curado, né? Tem uns brinquedos aqui, ó. E tem até, ó. A Manuela. Nossa, outra menininha. É. É filha do... Seu João e Dona Rosa. Ah, que legal. Então agora, a hora que a Maria crescer e ficar maiorzinha, ela não vai ficar sozinha. É, cara. Tem até uns brinquedinhos aqui, ó. Pra ela brincar, cara. Nossa. Inclusive, Adeletinho. Se você quiser trazer a Amorinha pra brincar aqui também, ó. Com a Manuela, cara. Pode trazer um dia. Cara, eu posso trazer hoje, Raul? Pode. Pode trazer, cara. Você fica brincando aí, ó. A Maria... Infelizmente, a Maria ainda é criancinha. Muito nova, né? Não consegue. Mas a Manuela já pode brincar com a Amorinha, ó. Sim. Do mesmo tamanho. Acho que as duas têm a mesma idade. Pô, deixa eu falar. Por acaso, a Amor, ela não tá frequentando aqui não, né? Não, cara. Eu... Você nunca viu ela aqui? Nunca vi. Eu espero não ver, né? Você não pode deixar ela sair por aí sozinha, né, Adeletinho? Então, na verdade, é que ela saiu sozinha uns dias atrás, Raul? Ela perdeu todos os brinquedos dela. Caraca, velho. Mas ela voltou já pra casa? Ela tá perdendo ainda? Não, ela voltou. Graças a Deus, ela voltou e tal. Eu deixei ela de castigo. Falei pra ela não fugir mais. Só que os brinquedos que eu paguei caro, ela perdeu tudo. Não sei o que aconteceu, Raul. Faz o seguinte. Ela deve estar tão tristinha. Eu vou... Eu vou lá pra cidade, já, já. Lá pro centro. Eu vou trazer um brinquedinho, daí eu vou passar lá e vou deixar ela com ela lá, pra alegrar ela, tá? Não, beleza. Não precisa passar lá, não, Raul. Eu vou tentar... Você vai ficar até que horas aqui? Que eu vou trazer ela aqui agora, pra brincar com vocês? Ah, não. Vou ficar aqui o resto do dia, ó. Hoje eu tô de folga. Hoje é feriado, não vou mais trabalhar, não. Ah, então, nossa. Eu vou lá trazer ela. Talvez é até isso, Raul. Que ela tá meio triste. Que ela fica lá sozinha, não tem ninguém pra brincar, Raul. Eu preparei o quarto da Maria, mas tem uns brinquedos que ela não usa. Eu posso dar um pra ela. Tá ali embaixo da casa. Se você quiser pegar. Boa! Eu vou lá pegar. Eu vou lá trazer ela, então. Amor, é o seguinte. Gente, eu nem te contei, mas o Raul, ele construiu um parquinho lá perto da casa dele. E eu tenho certeza que você vai adorar. Lá tá com várias crianças também. Quer ver? Vem cá, Amora. Me segue. Bom, eu vou fazer isso aqui, galera. Eu vou deixar a Amora pelo menos hoje lá. Vem, Amora. Né, Amora? Olha, eu vou deixar o seu brincando lá na casa do Raul, tá? Mas só que você tem que prometer pra mim que você não vai fugir mais de casa e jogar os brinquedos fora. Uhul! Haars! Voltei! Ei! Caramba! Olha quem tá aqui, Haars! Olha quem tá aqui! Oi, Amorinha! Caramba! Que legal! Olha, tá grande, velho! Que daora! Tá crescendo, Haars! Vamos almoçar o parquinho? Isso! Vem aqui! Vou mostrar o quartinho da Maria. A Amora vai adorar. Vem cá, vem cá. É aqui embaixo, ó. Vem cá, Amora. Vem cá, Amora. Rapidinho. É aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. A terra. Vindo? Ah, ela aqui, ó, Haars. Entrou. Caraca, que quarto lindo! Ah, é o quarto da Maria, cara! Ó, a Amorinha gostou dos brinquedos, cara! Que legal! Deve estar muito feliz, velho! Aí, ó, Amora, não é pra roubar os brinquedos da Maria, não, Amora. Ah, que isso, cara! É que ela perdeu um monte de brinquedos aí e agora fica desolindo brinquedos dos outros. Não, quando ela crescer, ela vai vir aqui brincar com a Maria aqui, ó. Inclusive, pode trazer ela toda vez que ela quiser vir. Você pode trazer ela. Eu vou conversar com ela lá, vou ver se ela realmente vai gostar. Eu vou deixar ela hoje aqui com o Serra, Haars, brincando com esse menino ali. Aí eu vou perguntar pra ela se ela quer que eu trago ela todo dia aqui. Mas... Esse aqui, ó, é o presentinho que eu dei pra ela, ó. Leãozinho. Ah, você deu pra Amora? É, é o presente que eu dei pra Amora, o leãozinho. Aí, Amora, presente do tio. Aí, ó, ela vai adorar. Olha lá, cara! Ah, ela gostou já! Gostou! O presentinho do tio aí, o leão, o rei da floresta, Amora. Pra você nunca ficar com medo. Sempre lembra do leãozão. Vamos lá pra cima. Vamos mostrar o parquinho pra ela, Haars? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que mostrar a amiguinha dela lá também. Vem cá, Amora. Olha o tamanho do parquinho que o House Construir aqui, Amora. Você vai adorar. Olha isso aqui. Ah, que legal, cara. Nossa. Ela vai adorar. Agora, essa aqui é a Manoeli. Olha aqui, ó. Sua nova amiga. Olha, Amora. Sua nova amiguinha pra brincar no parquinho, cara. Olha que da hora. Pode deixar ela aí, viu, Deletinho? Pode estar tranquilo que eu cuido dela. House, mas não vai ser muito estorvo aí pra você, não, velho? Nada, cara. Que isso. Criança, cara. Eu adoro criança, cara. Criança... As crianças são anjos, Deletinho. Por isso que eu odeio quem faz maldade pra criança, cara. Eu odeio... Nossa, cara. Nossa. Não gosto nem de pensar, Delet. Até agora eu não tô acreditando que essa criança que você tá carregando é a Maria. Ela foi abandonada aqui na cidade, velho. Cara, não, cara. Não é possível isso aí, velho. Como que alguém pode ter um coração de gelo e fazer um negócio desse, cara? As crianças são anjos, cara. São anjos totalmente puras e inocentes, velho. É, você tem razão. Mas nada bem que existe pessoas igual nós, né? Que vai lá e adotou as crianças, né? Que tá cuidando e tal. Verdade, cara. Verdade. É, nós somos exemplos, cara. Tomara que mais pessoas sigam nossos exemplos e adote mais crianças, né? É, aí não fica na rua as crianças, né? Porque rua não é lugar de criança. Não, não. Lugar de criança é no parquinho. Vamos brincar. Cara, eu vou deixar a Amora aqui com você então, Aris, que eu tenho mais coisa pra fazer hoje, tá? Onde ela vai? Ela tem lugar pra dormir? Posso buscar ela amanhã? Pode. Eu arrumo um lugarzinho pra ela lá no quartinho da Maria e ela dorme lá. Tranquilo. Tá bom. Amora, dá um abraço aqui no papai aqui. Amanhã eu venho buscar você, viu? Aí, boa. Pode ficar tranquilo. Eu vou aproveitar que eu deixei a Amora lá na casa do House, galera. Quero dar uma estudada aqui sobre aquelas projeções que eu tive sobre aquelas duas joias. Cara, será que eu preciso realmente saber a coordenada, a dimensão que eu preciso ir? Será que se eu não fazer, sei lá, pensar, pensar que eu quero ir pra tal lugar, eu não consigo ir pra esse lugar? Eu não tenho informação da Valmir, por exemplo. Eu não sei onde que fica a Valmir, eu já estudei. Calma. Tá. Eu preciso pensar, velho. Eu só vou fechar o olho e eu quero encontrar uma joia do infinito. Onde que está outra joia do infinito? Pera, pera. Eu consegui abrir um portal sem coordenadas, sem nome, sem nada? Velho, eu preciso entrar dentro desse portal, galera. Será que realmente ele vai me levar pra uma joia do infinito? O que é que é esse? Ai, de novo o espaço? Tô sem oxigênio aqui. Calma, calma que tem um asteróide gigante aqui. Calma, deixa eu dar uma olhada de longe isso aqui. Bom, ainda bem que eu tenho bastante vida, né, galera? Eu consigo ficar por bastante tempo aqui no espaço. Olha, tem um asteróide de pedra de gelo ali longe. Eita, o que é isso? Isso aqui é o que eu tô pensando mesmo? É a cabeça de um celestial? Caraca, eu li muito isso aqui nos livros quando eu tava estudando sobre Volmir. Caraca, é a cabeça de um celestial morto. Pera, será que a joia do infinito tá ali? Bom, eu não tenho muito tempo pra ficar deslumbando sobre a cabeça de um celestial morto. Eu preciso lá checar se a joia do infinito tá lá. Nossa, consegui. Deu certo. Cadê meu portal? Cadê meu portal? Aqui. Calma, calma, calma. Gente. Finalmente. Finalmente eu tenho mais uma joia do infinito. A penúltima. A joia do tempo. Vou voltar pra casa. Até o próximo. Até a próxima. protons Deelar de Mar Confessor uma equipe e ritualsan 이런 tomada como umустить que você tiveram sua. Oi gente? E olha pra casa. E o resposta. Amém.